E aí, FB, hein? Mais uma de foder, malandro! Ô, FB! São Paulo te ama! São Paulo te ama! São Paulo te ama! São Paulo te ama! Ah, que delícia! Palmeia de leve e vai chacoalhando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando Palmeia de leve e de leve e vai chacoalhando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando E aí, FB, hein? Mais uma de foder, malandro! Ô, FB! São Paulo te ama! São Paulo te ama! São Paulo te ama! São Paulo te ama! Ah, que delícia! Palmeia de leve e vai chacoalhando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando Palmeia de leve e de leve e vai chacoalhando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando Bota a boca agora, gatinha, que a mamadeira já tá transbordando